Vou falar com Brasília, porque lá está acontecendo um encontro de senadores, governadores, um debate importante a respeito das reformas que estão em andamento no Brasil. O repórter Délio Rocha, nosso correspondente em Brasília, vai trazer as informações para nós ao vivo. Correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, Délio Rocha. O encontro ainda permanece aí a portas fechadas. Isso mesmo, Joel, sim. Eu continuo em frente à residência oficial do Senado, onde acontece um almoço que reúne governadores e senadores do norte, do nordeste e do centro-oeste. A pauta que envolve mais assuntos de interesse dos estados, estão sendo discutidos ao longo deste almoço, assuntos ligados ao pacto federativo, aos fundos constitucionais e também muitos debates em torno da reforma da Previdência. O objetivo, Joel, deste almoço é tentar um entendimento em torno da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, mas numa PEC paralela que iniciaria a tramitação pelo Senado. Lembrando, Joel, que essas três regiões, norte, nordeste e centro-oeste, aí eles contam com três quartos dos senadores. São 60 senadores desta região dos 81 que a Casa reúne. Portanto, é uma força muito grande dos senadores destas três regiões e o objetivo, então, nesta discussão de hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é tentar um entendimento para incluir, então, os servidores municipais e estaduais na PEC da Previdência. Agora, Joel, o governador Wellington Dias, ele é esperado, mas ainda não chegou. Ele estava participando de um evento em São Paulo, está viajando para cá neste momento, mas é esperado a qualquer momento. Dos três senadores aí do Estado, aí já chegaram aqui, é o Mano Ferrer e Marcelo Castro. Eu vou continuar acompanhando o evento e, mais tarde, eu volto a entrar em contato com você, Joel. Tá certo, daqui a pouco o Délio volta de Brasília, aqui no Jornal do Piauí, para trazer mais informações neste encontro. O governador, portanto, se deslocando de São Paulo para a capital federal. Obrigado, Délio Rocha, pelas informações aqui para nós.